Bom dia e bem-vindos ao programa Bom Dia de Gente da Nossa Direitamente de La Romana, onde temos estado já há duas semanas com o grupo de Festival de Inverno, o nosso 18º ano. Mais tarde temos imagens de alguns dos eventos que realizamos aqui nesta bonita praia. Hoje, aqui em Bom Dia, vamos começar com a biqueira, que tem mais uma receita para todos, e logo a seguir temos imagens do Festival de Inverno. Mátio Correia vai estar comigo e temos excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores. Fico aqui até às nove e meia na Tia Lene. Da praia de Bahia Príncipe em La Romana, vamos agora até apresentar a biqueira, que nos vai fazer uma receita sobre as malassadas de Porto Santo. Na sexta-me se sobem, mas nos últimos tempos e têm andado pelos conselhos da ilha a recolher receitas para um trabalho que hoje comeiros antigamente. E já fui ao Porto Santo. Agora, não imaginam a admiração que fiz quando vi as malassadas que eles fazem. Então não é que são lejinhas como o bolo do coque? E fui em casa da senhora Lídia Molém, que me dêem que conta que as malassadas deles eram diferentes das nelças. Quer dizer, a moça leva mais ou menos os mesmos ingredientes, mas depois o comida e a maneira de frotar. E como eles fazem assim numa frigideira, as malassadas ficam achatadinhas como um bolunho. E o cacho de melho, que elas ficam fofinhas, fofinhas e ainda a persona é mais desembaraçada de se fazer. E hoje, a receita que vou a mostrar para quem quiser experimentar agora no Carnaval e as malassadas do Porto Santo. E o que é que lá ia vá? Um colho de farinha, 50 gramas de fermento de padeira, 2 colheres de chá de sol, 90 ml de leite, 4 ovos, mais o ouro para frotear e o açúcar para besuntar as malassadas. Primeiro, põe-se o leite a amornar num tachinho. Depois, peneira-se a farinha para o algo de ar. E numa taça, desfaz-se o fermento e o suau numa nadinha do leite que já se acasseiu. Mas bote sentido que o leite não pode estar muito quente, senão o fermento não se desenvolve. Afasta-se a farinha para um conto. E no outro lado, deita-se a mistura do leite com o fermento. Parte-se os ovos e vá-se juntando um a um em cima do lote e desfazendo bem com as mãos. Aos poucos, vá-se envolvendo a farinha e acrescentando o resto do lote. Amoça-se até começar a fazer bexigas. E esta moça deve ficar assim líquida. Quando se vanta um pedaço com as mãos, ela escorre pelos doídos. Tapa-se o algo de ar com a toalha e abofa-se com cobertura. Fica alvedor num lugar protegido de correntes de ar. Até a moça ficar com o dobro do tamanho. Quando a moça está lívida, põe-se a frigideira a aquecer e bota-se uma coisinha da olhe. Com o lume-meide e com a ajuda de uma cancha, vá-se tendo a moça e põe-se a fertear. Deixa-se alourar de um lado e de outro. E depois, põe-se num tabular por cima de papel absorvente. Com as malassadas ainda quentinhas, pesenta-se com açúcar e pode-se começar a comuir. Está gostoso! E para acompanhar, veio um corzinho que ainda ficou da faixa. Bom carnaval! E é-me se isto se vê-te! Trrrrrrrrr! Trrrrrrr! Trrrrrr! Malaçadas do Porto Santo E como sabem, o Porto Santo tem a maior praia de Portugal Com 9 quilómetros de comprimento Esta aqui em Larumana não é assim tão grande Mas é muito bonita e foi onde ficamos durante duas semanas Depois destes bons conselhos vamos ter imagens do Festival de Inverno Já estou a servir a comunidade portuguesa Há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros Para seguro de carro, casa ou comercial Confia em Vieira & Associates A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL